Olá pessoal, estou hoje então aqui na Floresta de Várzea, Floresta do Baixo Rio Moa e vamos fazer uma procura noturna para o nosso projeto Ecologia de Serpentes do Oeste da Amazônia Brasileira e eu vou procurar tirar fotos e filmar de alguns animais que forem interessantes, que nós encontrarmos hoje se encontrarmos né, uma delas vai ser a Botes Briniato, será? não sei né, quem sabe, vocês sabem que ela é bem abundante ali está o Rafael Almeida, o outro pesquisador, amigo também a outra dupla está em outra trilha, tá? e vamos fazer então 4 horas de procura noturna algumas coisas que eu achar interessante eu vou tirar fotos e filmar, tá? aí depois eu edito esse vídeo e junto tudo em uma coisa só beleza pessoal? então vamos lá aí pessoal, encontramos uma Botes Briniatos ela está a aproximadamente uns 15 metros de altura hoje só foi registrado um osteocéfalo pelo Rafael Almeida e aí talvez por isso que a gente não esteja encontrando tanto elas assim vou baixando aqui agora só para vocês terem uma ideia de onde ela está mas as fósseis vai ficar melhor tem que ter uma visão também para encontrar é me ajuda Rafael iluminando só para o pessoal ter uma ideia subindo até onde ela se encontra e aí aí pessoal, o osteocéplos taurinos é um indicativo então nós já encontramos uma papagaia uma Bote de tropeço briniatos maragadinos e ele faz parte da dieta dessa serpente aí vamos ver aí continuando a procura GONATODES UMERALIS GONATODES UMERALIS esse ISFRODACTILIDI está dentro de GECUNIDI ele é diurno e à noite ele repousa sobre a vegetação não sei se vocês conseguem ver aqui olha o carinha aqui aí a cauda dele vou mostrar aqui do lado de você bom, já acabei acordando ele vamos lá carinha olha lá não sei o quanto vai ficar bom essa filmagem agora dá para ver ele melhor ali olha aí, melhorou esse pequeno lagartinho aqui diurno isso que nós já encontramos também como presa da papagaia bota para os brinatos maragadinos faz parte da dieta dela logicamente que ela deve ter capturado ele durante o crepúsculo no anoitecer ele devia estar em atividade deve ter dado algum pequeno saltinho próximo onde ela já estava caçando de espera porque a papagaia não caça de forma ativa procurando as presas no ambiente então fica aí você é presa de manto de senkua principalmente ela e outras que procuram ativamente olha só pessoal esse aqui é o litodites lineatus é um lepidactilide e ele é mímico de dendrobatídeo olha só as manchas vermelhas aqui na região inguinal dele olha essa faixa dorso lateral amarela lembrando assim algum ameriga agora outra coisa interessante se vocês lembram daquele vídeo ele se reproduz dentro de formigueiro de saúva do gênero ata formiga da roça formiga cortadeira saúva lá ele encontra condições ideais para reprodução e não se alimenta dela e nem é predado por ela apesar que elas cortam folhas e cultivam fungos não são formigas carnívoras mas só para deixar bem lembrado isso daí bonito o cara vamos lá então vamos soltar o carinha aí e foi assim fica melhor tchau tchau aí a formiga ata formigas do gênero ata que é essa uva cortadeira não sei se vocês conseguiram ouvir o cambo filomedusa bicolor vocalizando aí pessoal uma armadeira funeutra fera a tradução do gênero funeutra é feroz matadora fera armadeira uma um aracnídeo de interesse médico e está aí caçando de espera sobre a vegetação aqui na mata de várzea é estamos em junho e já está estamos na estação seca a gente espera encontrar botos brinatos encontramos um exemplar já e olha quem está pulando aqui o osteocefalos lepriori que faz parte da dieta dela esses carinhas na estação da seca eles vêm para o sub-bosque para a sua atividade procurar alimento atividade de forrageio e as botos brinatos as papagaias elas migram também verticalmente junto com as suas presas que são esses anfíbios aqui essas pererecas do gênero osteocefalos vocês estão ouvindo o cambo filóminos bicolor vou fazer um silêncio para ver se vocês conseguem gravar o canto olha lá esse é o cambo vocalizando não o que está sendo filmado olha lá temos os cambo que estão vocalizando hoje estão meio animadinhos e aí o que está sendo que está sendo tido que está sendo tido e aí eu quero ver se